O combate à evasão de divisas e a fiscalização da regulamentação político-econômica sempre foram consideradas as principais atividades envolvidas pela Guardia de Finanza, Polícia Militar Italiana Especial. Para conhecer mais sobre as operações aéreas dessa força policial de elite, visitamos o Comando de Operações Aéreas e Navais da Guardia de Finanza, no aeroporto Mário de Bernardi, em Prática de Mare, grande unidade comandada pelo general de brigada Roselito Minuto. Prática de Mare apresenta uma infraestrutura de máxima segurança e alta vigilância situada a apenas 20 quilômetros de Roma, capital da Itália, e é gerida pela Aeronáutica Militar Italiana. Essa grande base, reconhecida como centro principal para a realização de eventos internacionais, incluindo operações NATO e OTAN, foi também o ponto de origem da Operação IOS das Forças de Defesa Conjunta Comand, o que transformou esse moderno aeroporto no centro nacional de aquisição, armazenamento e transporte de vacinas durante a pandemia de Covid-19 que atingiu duramente a Itália. Saindo de Mário de Bernardi e com base na sólida experiência adquirida em logística no âmbito de missões internacionais, partiram viaturas e aeronaves de defesa para todos os principais centros da Península Italiana, realizando o enfrentamento à pandemia do Covid-19. Mais recentemente, durante os trágicos eventos dos abalos sísmicos na Turquia e Síria, bimotores turboélices ATR-72MP da Guardia de Finanza decolaram em direção à fronteira desses dois países, onde prestaram apoio logístico e transportaram pessoal médico em meio a um rastro de destruição. Através dessa estrutura estratégica, a Guardia de Finanza realiza missões de vigilância marítima e patrulhamento, combate ao contrabando e narcotráfico, luta contra a migração ilegal e o tráfico de pessoas, realiza um acurado monitoramento ambiental e controle de ocupação do solo italiano e muito mais. A Guardia de Finanza é a única polícia italiana capaz de intervir nas mais diversas missões e interagir e trocar informações, meios e habilidades com todas as outras forças policiais, órgãos governamentais, agências internacionais e centros de pesquisa para uma colaboração em todos os níveis institucionais. Lembrando que a Guardia de Finanza é a polícia de intervenção marítima por excelência na Itália. Trata-se de uma organização policial de elite, com meios e equipamentos modernos, comando próprio, moral elevado, estrutura de pessoa equilibrada e que conta com o apoio da indústria aeroespacial e de defesa italiana, na forma de produtos e suporte logístico para seus meios de emprego e treinamento, mantidos diuturnamente em excelentes condições nas bases operativas estrategicamente dispostas por todo o território da bota italiana. O Centro de Simulações da Guardia de Finanza Antes que tomássemos parte de uma missão a bordo da aeronave a TR-72MP voando sobre o Mediterrâneo, utilizando de forma real seus sofisticados sistemas de esclarecimento, vigilância, reconhecimento e inteligência, Acessamos o hangar L da base para vivenciar o treinamento ministrado pelo novo Centro de Simulação de Operações Aeronavais, o primeiro do gênero na Europa especialmente configurado para o treinamento de pilotos e pessoal, com recursos imersivos e de simulação empregando soluções fornecidas pela empresa italiana Leonardo. A tecnologia de ponta utilizada permite integrar avançados sistemas de simulação conectados em rede, reproduzindo de forma muito realista os helicópteros, aeronaves, sensores e eletrônicos a bordo, e emular cenários táticos nos quais as forças aéreas navais e o comando de solo podem interoperar em um nível de vários domínios por meio da integração simultânea de dados. O resultado desta colaboração entre a empresa Leonardo e a Guardia de Finanza é a disponibilização de uma joia tecnológica que entrega uma realidade simulada e sistemas com detalhes imersivos impressionantes. Agora o Bastos está ali no cockpit e ele vai decolar junto com o general comandante aqui da Guardia de Finanza, simulando uma AW-169. Abertura, 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 a Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Briefing. Briefing. Bom, estamos entrando aqui no ATR 72, que a gente vai voar agora. No, 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 no. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.